Oiê, tudo bem com vocês? Gente, como vocês passaram o Natal? Comeram muito igual eu, gente? Eu comi bastante no Natal. Aí agora tem que correr atrás do prejuízo, né, gente? Ó, gente, estamos aqui pra mais um vídeo hoje. Esse vídeo hoje é uma ideia pra gente fazer algumas coisinhas pro ano novo, sabe? Pra enfeitar a mesa, pra deixar bonitinho. Então hoje eu tenho essas duas velas aqui, então eu vou dar uma ideia pra vocês do que vocês podem fazer pro ano novo, tá, gente? É uma sugestão, tá bom? Ó, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários, tá bom? Não esquece de responder a enquete. A enquete ainda tá rolando lá. A enquete é do quê, Sônia? Essa enquete, essa enquete a gente vai fazer um novo sorteio quando chegar em mil inscritos, tá, gente? Então a gente colocou uma enquete lá pra vocês responderem. O que vocês preferem? Um kit de velas de novo, né, igual a gente fez, entregou lá pra Rosmaris, já chegou, tá? Um beijão pra você, tá, Rô? Espero que você tenha gostado. E ou um kit de velas, ou um kit pra você preparar suas velas, sabe? Um kit básico pra iniciante, tá, gente? Não é nada grandioso, mas assim, uma parafina, uma caneca, essência, pavio, algo pra você iniciar. Iniciar. Quem quer fazer vela, já tem um start, tá bom? Ou um pix no valor de duzentos reais, tá bom, gente? Nossa, ó, daqui, né, gente? Ó, então já vai lá na enquete, já responde lá pra você depois falar Ah, poxa, a vida não era isso que eu queria. Não respondeu a enquete, então a gente não tem como saber o que você queria, tá bom? Então, ó, bora lá pros materiais, que hoje é simples, mega especial e pra você. Gente, ó, o que a gente vai precisar hoje? É vela da tua preferência. A vela que tiver, ah, eu fiz pro Natal, não vendeu, eu fiquei com essas velas aqui. Vamos dar uma reformada nelas e vamos fazer ela com cara de ano novo, né, gente? Então, aqui, ó, eu tenho as duas velas, tá, que eu já tinha aqui. Então, gente, ah, como que você fez, Sônia? Gente, isso aqui não tem segredo, isso aqui é igualzinho uma vela piloto, tá? É, cada uma de um tamanho, colocou na forma, com qualquer parafina que vocês quiserem, endureceu, tirou, desenformou, pronto, tá, pronta a vela. Isso aqui é uma base de vela, né, é uma, vamos dizer assim, uma vela piloto, tá bom, gente? Então, aqui, ó, duas velas, eu deixei uma de cada tamanho pra dar um contraste. Gente, ó, eu tenho essa cola aqui, porque é uma cola que eu pego lá do Alê, porque ele tem tubos de cola grande, porque ele usa bastante, tá? Mas, pode ser cola tenaz, cola, aquela cola de papel da criança de casa, tá bom, gente? Então, eu peguei essa cola aqui, que é o que eu tinha, tá? Já coloquei aqui no potinho, ó, um pouquinho de cola. Aí, gente, ó, eu comprei esse glitterzinho aqui, ó, numa papelaria aqui da cidade. Até comprei só esses dois, porque só achei esses dois. Acho que o pessoal tava já comprando coisas pro ano novo, então eu tinha, tinha somente esses dois aqui, tá? Então, eu comprei esses dois glitterzinhos aqui. Aí, o pincelzinho que a gente vai usar, uma bandejinha pra gente já abrir o glitter, já fiz uma bagunça aqui, mas tudo bem. Gente, aqui, ó, eu separei algumas coisas pra gente fazer um adorno, fazer um enfeite, mas aí fica a critério de vocês. Vamos ver se a gente vai usar ou não, sabe? Que é aquela coisa que entra do mais é menos, quer dizer, do menos é mais, então, às vezes, nem precisa de muito enfeite, tá? Então, a gente vai só preparar aqui, eu vou deixar tudo em ordem aqui e eu já volto, tá? Até já. Gente, ó, aqui, eu vou vir aqui de uma forma aleatória, tá? Vou vir aqui, ó, passar a cola, ó, do jeito que vocês acharem. Eu dei uma marcadinha aqui só pra não ficar uma coisa muito sem direção, sabe? Então, eu dei uma marcadinha aqui, mas aí, isso aí fica a critério de cada um, tá? Aqui, ó. Aqui, ó, gente, você vai passando cola, mas como tá muito calor aqui hoje, não dá pra mim fazer e, tipo assim, passar toda a cola e depois vir e jogar o glitter, tá? Eu acho que eu vou ter que ir fazendo aos poucos, porque senão a cola vai secar e a gente não vai conseguir jogar o glitter, tá? Gente, ó, só pra vocês terem noção de como é. Olha a bagunça que eu já faço, gente, ó. Tá vendo? Eu sou um pouco desastrada, gente, pra essas coisas, ó. Vem aqui, ó, e põe o glitterzinho em cima da cola. Ah, se escapar fora da cola, não tem problema nenhum, porque depois que secar, a gente vem, dá uma batidinha e vai saindo, tá? Ó, ó, gente. Sônia, mas glitter não pega fogo, gente? Esse glitter não vai queimar, esse glitter vai ficar fora da vela, né? Então, a queima da vela, ela é interna, né? Então, glitter, você não pode misturar o glitter na parafina, né? Misturou o glitter na parafina, ele já é combustível, porque ele é plástico. Então, aí, se torna combustível. Mas, por fora da vela, não tem problema nenhum, gente, tá? Ó, aí, aqui, ó, eu coloquei. Aí, a gente vai vindo, gente, ó. Aqui, eu faço um pouco mais alto. Tá vendo, ó? Gente, isso aqui é uma sugestão, tá? Não é nada, tipo, ai, mas tem que ter uma regra, tem que fazer assim. Não, é uma sugestão. Você vai fazendo da forma que você acha que fica legal, da forma que você acha que é bacana, né? Então, isso aí fica a critério de cada um, tá? Ó, o processo aqui é só esse aqui, gente. Vai passando a cola e vai vindo com glitter aqui, ó. Vai batendo glitter aonde você quer. Se ele cair fora da cola, depois ele vai sair. Depois, na hora que secar, ele vai sair, tá, gente? Aonde não é pra colocar, tá? Mas, gente, eu já acho que já tá ficando bonito, já. Pra mim, entendeu? Porque cada um tem seu gosto, né? Cada um tem o seu gosto de fazer as coisas. Então, aqui, pra mim, eu acho que tá bem legal, tá, gente? Mas, aí fica a critério de cada um, né? Isso aqui é uma sugestão. Porque assim, gente, eu não sei se vocês venderam, gente. Eu achei que foi tão fraco a venda de Natal, sabe? Eu esperei mais da venda de Natal. Achei que foi meio fraco. Vamos ver agora no ano novo, né? Então, por isso que eu tô dando essa ideia aqui pra vocês. Que foi uma ideia que eu tive também. Pra mim ver se eu consigo vender minhas velas pro ano novo, né? A gente vai pegando o que sobrou aí, ó. E vai reformando, vai dando outra cara. E já vai apresentando pro nosso cliente, ó. E a gente tem uma sugestão pro ano novo. O que você tem de velas aí? Agora, as flutuante, tá, gente? As flutuante agora, né? Porque o pessoal quer pôr na piscina, né? Então, tem muita gente querendo vela flutuante. Então, pra gente, já é uma boa, né? Porque o ano novo, o pessoal quer mais piscina mesmo. Não sei como que é na região de vocês. Porque aqui na minha região é muito calor. Então, o pessoal curte bastante piscina. Aluga chácaras e tudo mais. Né? Então, aí vai tendo a sugestão de colocar as velas, né? Eu fiz uma vela. Quem me acompanha aí no Instagram. Gente, eu fiz uma vela. Uma margaridinha. Coisa mais linda do mundo. E ela flutua, dura uma hora e meia. Eu coloquei ela pra queimar aqui pra gente ver. Ela dura uma hora e meia acesa. Mas é a coisa mais linda, gente. Eu achei uma riqueza. Então, agora tem essas opções, né? De você vender as flutuantes também, tá? Gente, ó. Esse aqui é o processo dessa daqui, tá? Que eu fiz. Mas na outra, gente... Só pra não ficar um vídeo muito longo. Não vou ficar aqui também falando toda hora, né? Ó. Eu vou deixar ela dar uma secadinha. Depois eu vou bater. Que que eu fiz aqui, ó. Nessa. Pra ela ficar diferente. Eu vim aqui, ó. Coloquei uma fita crepe. No meio. Tá vendo? Uma fita bem larga. Aí eu vou vir aqui, ó. Com a cola. Acho que essa aqui vai dar pra fazer de uma vez, gente. Porque ela é menorzinha. Então, ó. Passa a cola aqui, ó. Nela toda. Se você quiser vir aqui em cima também. Aí fica a critério de vocês. Mas eu não gosto muito. Porque pode já... Na hora que acender. Na largada já começar a queimar. Então, eu não vou... Me arriscar em colocar em cima, não. Vou colocar só nas laterais. Que a gente também não pode fazer nada. Que depois a gente se arrependa, né. O cliente reclama e tudo mais. Então, eu vou colocar na parte que eu acho seguro, tá, gente. Eu já vi, gente. Gente colocando... Nas minhas pesquisas que eu fiz pra fazer isso aqui com vocês. Eu vi, gente, misturando com verniz. Verniz de parede, sabe? Misturando com verniz e passando na vela. Eu acho meio arriscado. Não faço, não. Não faço e nem aconselho. Porque eu acho um pouco arriscado. Porque as duas questões aí são combustíveis, né. Tanto o verniz, né. O verniz de parede. Como o glitter, né. Então, a gente tem que também dar segurança pra gente. Pro nosso cliente. Pra não ter reclamação, né, gente. Porque o que a gente quer é ver nosso cliente feliz. Não é verdade? Cliente fiel, cliente feliz, né, gente. É assim, gente. Olha, eu tô tão feliz, sabe? Porque eu vi um monte de mesinha com as minhas velas. O pessoal mandando foto, sabe? No Natal, agradecendo. Nossa, eu fiquei tão feliz, gente. Tão feliz. É tão gostoso você ter um pedacinho de você, né. Na mesa de cada um. É muito legal, gente. Achei muito bacana. Gente, ó. Esse aqui, ó. Gente, olha que coisa mais linda que ficou isso aqui. E eu adorei, gente. Gente, eu vou só esperar dar uma secadinha e volto pra apresentar pra vocês, tá bom? Até já. Gente, ó. Secou todo mundo. O que que eu fiz aqui, ó. Só onde ficou algumas falhas. Eu recoloquei a cola e recoloquei o glitter, tá? Aqui, ó. Antes de secar, tá, gente. Eu tirei a fita crepe daqui, gente. Mas eu achei que ficou muito lindo. Muito lindo. Aqui, ó. Eu coloquei... Achei que não ia ficar legal, gente. Mas eu coloquei com dupla face, ó. Lembra que eu falei que eu tinha esses brilhinhos aqui, ó. Que eu tinha ganhado da minha mãe. E aí, eu coloquei a dupla face aqui, ó. E deu certo. Colou na vela. Achei que não ia colar, sabe? Então, aqui, ó. Só voltei pra recolocar aqui com vocês o restinho que faltou, ó. Vem aqui com amor e carinho. E vai colocando bem na bordinha, ó. Aqui faltou, tá vendo, ó. Já tinha feito esse cálculo aqui. Da onde faltou. Aí, cortei mais um pedacinho. Coloquei a fita dupla face, ó. Tá vendo, gente? Super fácil. Vou virar aqui pra mim, gente. Só pra ficar mais fácil pra eu colocar, tá? Ó. Ó, vem aqui. Voltei aqui pra colocar isso com vocês, gente. Pra vocês verem que é super possível, tá? Muito possível. Porque, às vezes, a gente fica com medo. Ai, mas será que vai colar? Olha aqui, ó. Com a dupla face, colou. Ficou muito legal, ó. Coloquei só o pedacinho que faltava aqui, ó. Gente, olha que lindo que ficou. É isso que eu falo, né? A gente que faz velas, a gente tem que começar a trabalhar com as ideias, gente. Porque, se não, a gente fica com a vela parada. Ó, essa foi uma vela que eu fiz, por exemplo, pra uma cliente. E aí, na hora, ela não quis. Sabe? Sabe aquelas clientes de última hora? Gente, não sei se vocês receberam cliente de última hora. E eu fiz pra cliente de última hora. Chegou na hora, ela falou assim, ai, eu não vou conseguir ir buscar. Deu uma desculpinha e tal. E eu fiquei com essas velas aqui. Eu falei, bom, o que eu vou fazer com essas velas? Vou reformar e vou fazer ela de ano novo, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Dá pra ver, Alê? Gente, eu achei muito linda essa ideia. Olha aqui que charme que dá, sabe? Agora, você pega e coloca em cima de um prato, em cima de um espelho. Imagina essa vela, gente. Pena que eu não tenho aqui um espelho. Mas imagina essa vela em cima de uma bandeja com um espelho. Gente, vai ficar lindo, lindo, lindo. Eu vou só ver se eu consigo fazer uma decoraçãozinha. E volto pra mostrar pra vocês bem de pertinho, tá? Até já. Gente, o que vocês acharam dessa coisa linda aqui, gente? Gente, eu achei muito lindo. Eu achei que ficou muito combinando com o ano novo. É o que eu queria mesmo, tá, gente? É legal quando a gente tem uma expectativa e ela se torna realidade. Eu gostei bastante. Esse é um ótimo arranjo, gente. Olha, só pra vocês verem como é que eu faço as coisas. Isso aqui, ó, é uma base de uma forma. Sabe aquela forma que sai o fundo? É uma base de uma forma. Eu tinha essas pedras grandes, brancas. E a bolinha de Natal prateada. Pronto, gente. Tá feito o enfeite. É assim que eu faço minhas coisas. É claro que se você tem algo, né, que você pode elaborar. Se você tem um espelho, se você tem uns arranjos legais e tal. Pode fazer. Mas eu falo sempre que o simples também dá certo, gente. A gente também tem que usar o que a gente tem no momento. Porque ultimamente, né, gente? Não tá dando pra gente se dispor de muita grana. Então, essa aqui é uma ideia básica. Gastando pouco, gente. Só pra vocês terem uma ideia. O glitter, eu paguei R$3,00. R$2,50, na verdade, em cada um. Aqui, ó, eu usei um glitter só, tá? Um potinho daquele lá. Deu pra mim fazer essas duas decorações aqui. Mais isso aqui, ó, que eu já tinha. Mas é claro que se você for comprar, você vai pagar aí uns R$2,00, R$3,00 também. Numa fitinha dessa. Então, eu acho que é um negócio... Uma coisa... Opa! É uma coisa legal, barata e econômica pra gente fazer aí pro nosso ano novo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até já! Gente, voltamos com essa riqueza aqui, gente. Achei muito, muito charmosa essa vela. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários, tá bom, gente? Porque quando você deixa os seus comentários, isso dá engajamento pro nosso vídeo. Chega pra mais pessoas, tá? Compartilha com as pessoas que você ama, compartilha essa ideia. Se você gostou dessa ideia, compartilha com pessoas que você gosta, tá bom? Pra fazer também, gente. Ai, Sônia, eu não tenho uma vela. Gente, pega uma vela comum, sabe? Até aquelas velinhas que a gente acende quando acaba a energia. Se você fizer isso aqui, já dá um charme, já dá uma elegância pra sua vela, sabe? É isso que eu falo. Sempre que com o simples, você também consegue atingir aquilo que você quer, que é enfeitar a sua mesa, que é receber bem seus convidados e fazer um charminho, tá bom, gente? Um amor e um carinho sempre, nunca é demais, não é verdade? Gente, ó, quero mandar um super beijo pra Ana Maria. Ela é lá do Amazonas, tá bom, Ana? Um super beijo pra vocês. Espero que você esteja gostando do nosso canal, tá bom? Que a gente faz com muito amor e carinho pra vocês, tá? E pra... Tá lá, gente, no comentário, tá? Revista Mundo Afro. Ela é lá da Praia Grande, tá bom? Ó, super beijo pra você. Obrigado por acompanhar a gente. Espero que você esteja gostando, tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo simples, porém, muito informativo pra você ter uma ideia pra fazer pro seu ano novo e receber bem a sua família, tá bom? Um super beijo pra vocês. Que Deus abençoe a cada um e até a próxima. Música 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 Música